Elaborado pela Agência de Regulação Econômica e Agência Nacional de Água e Saneamento, o RASAS 2015 teve como propósito conhecer o funcionamento dos operadores em matéria de água e saneamento. O ministro da Agricultura e Ambiente, que entregou o relatório a algumas entidades nacionais, disse que este é o início de um processo, pois serão elaborados relatórios anuais. E a água e o saneamento contribuem muito para aquilo que é a qualidade de vida de cada um de nós. Daí que começarmos a ter relatórios anuais que espelham a qualidade da água, a qualidade do serviço que é prestado aos cidadãos. O que constitui naturalmente uma boa prática e nós estamos bastante satisfeitos que iniciamos. Para Gilberto Silva, as normas de qualidade de águas residuais constituem uma prioridade para o governo, porque a gestão da água no país, enquanto recurso importante para a economia, vai implicar a reutilização das águas residuais tratadas na agricultura e algumas outras atividades econômicas, tornando-as mais resilientes. O governo está empenhado em fazer muitos investimentos aqui no setor de água e saneamento, desde logo na desalinização da água e na mobilização de mais água a nível subterrâneo, aumentar, massificar o acesso à água aos cidadãos. Isto tudo implica mais água na rede e a necessidade de tratá-la e depois, dentro de uma abordagem de economia circular, reutilizar todas estas águas. O gestor do MCA ressaltou que é importante para o setor o pleno funcionamento das empresas reguladoras para que possam fornecer informações às entidades prestadoras do serviço a água e saneamento. Era importante também dizer que o manual, que realmente é a base do RASAS, é um documento extremamente importante que as operadoras deverão rever e ver se aquilo que lá diz que é preciso para cada um dos indicadores é possível ou não é possível para que a gente possa adaptar esse manual às condições atuais de cada uma das operadoras. A cada uma não, mas das operadoras a nível geral no país. Presente também na cerimônia, o administrador da ANAS avançou que até o final do ano a agência terá uma plataforma de divulgação dos dados sobre a qualidade da água de todos os municípios do país.